A bicicleta tem sido o maior parceiro de Charles durante as competições em que ele participa. Mas o modelo dessa bike adaptada foi desenvolvida aqui mesmo, por um grupo de amigos. Eu quando conheci esse tipo de equipamento aqui foi através da internet. E era um equipamento de custo muito alto, então eu junto com outros amigos a gente colocou no papel e começou a ver mais ou menos como seria a medida. E aí a gente conseguiu projetar a primeira, então a gente fez a primeira em 2015. E no final de 2016 foi que já melhorando, já andando, vendo como funcionava, aí a gente fez essa aqui, que era diferente do jeito que está hoje, já mexia outras vezes nela, até chegar nesse ponto. Com ela, Charles já havia percorrido uma distância de 60 quilômetros na Copa do Brasil de Atletismo, que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas no ano passado o desafio foi ainda maior. O paratleta participou pela primeira vez da Ultramaratona da Serra. Charles percorreu sozinho uma distância de 100 quilômetros. Isso mesmo. Eu sempre tinha vontade grande de fazer um percurso como esse, daqui para João Pessoa. E teve a Ultramaratona no ano passado, eu tinha muita vontade de participar, mas ainda não estava me sentindo preparado. E dessa vez não, dessa vez eu fui, aí chamei Saulo, o pessoal do Contra o Relógio, e disse eu quero participar. E os meninos abraçaram a causa. E graças a Deus eu entrei para fazer o desafio e Deus abençoe, deu certo. A pedalada de Charles é toda feita com as mãos. Aos poucos ele ia conseguindo diminuir a distância, até chegar ao destino final. Foram quase 10 horas de prova. Até chegar no Riachão, até os 70, 75 quilômetros, vinha eu e Jesus. Depois que subiu o Riachão, eu fiz Jesus sozinho. Porque realmente, depois que subiu a serra, aí bateu realmente o cansaço, começou a aparecer cãibras. Eu tive até que dar algumas paradas para poder conseguir retomar. Mas realmente o trecho do Cajato, chegar em Campina Grande, é muita subida e é um trecho bastante difícil. Hoje em dia, eles se consideram um exemplo para os que estão pensando em trilhar o mesmo caminho nas corridas de rua. E ainda faz um convite para quem ainda está sedentário. Você que está em casa, está perdendo. Saia do seu sofá e venha para a rua, venha correr, porque é maravilhoso.